It's a me in Mario! Ainda falando de Assassin's Creed, os produtores apresentaram uma demo do game para os consoles. Este é o nosso Save-004, com algo que todo mundo aí gosta. Eu sou o Cássio e o Jogos, estamos gravando. E aí, Cássio, diz aí, o que você achou do Lego Batman 2? O artista australiano Patrick Brown preparou uma ilustração fera com a Disney. O Mario, que me decepcionei um pouco, mas o Zonglu, ele consegue... O que você achou, tecnicamente? Gráfico, sons? Eu achei ele bem interessante, eu achei o gráfico dele, principalmente da roupa dele. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini. Eu sou o Cássio Barbosa. Eu também. 007 Tudo o que você precisa é de um escrito em papel. Além disso, a Comic-Con 2012 já está rolando. Quem fizer a pré-compra do game, leva um pacote de roupas exclusivo. No nosso bloco de notícias, vamos falar sobre a Comic-Con 2012, adaptação para filme. É, essa deve ser a única coisa que vai matar o Kratos. Jogos para consoles baratos. Olha, o PJ não recomenda nenhuma loja em específico. Hora de bater aquele papo de game, vamos começar com algumas prévias e os prejuízos já foram maiores. A Sony quer fazer o DualShock 3 em novas cores. Chega mais, que está na hora de bater aquele papo de game. Hã? 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 Checkpoint 13? 013? Estamos começando mais um Checkpoint e estamos de visual novo. Dane-se, é GTA V. Análise do Counter-Strike Global Offensive e diz pra gente o que você achou. Começando com o DMC Devil May Cry. A Sony afirou o zóio da Capcom. A gente tem mais de 100 horas de jogo e ver a dores em até 65%. É o Double Dragonzinho. Então conta pra gente o que você achou. Recentemente aconteceu a Tokyo Game Show muito bacana. Ele pegou as imagens já conhecidas desse portal e já está aí. O portal está chegando. Dane-se, é GTA V. GTA V. 5. Durante 9 dias... Eu fiz dois, não sei porque. Durante 9 dias... É GTA V. GTA V. Até você? Sim. Até eu estou ansioso com isso. Morre que essa promoção vale até o dia 4. Não vou fazer essa brincadeira. Não vou fazer essa brincadeira. Não vou fazer essa brincadeira. Tira. Tira você na cara. Filho era burro ruim. 2. GTA V. GTA V. Não vai conectar essa coisa toda. Não. É muito parecido com o quadro. Nem sei o que vocês ficam fazendo esse fuzuê aí. Eu vou dar um jeito, muito obrigado, eu vou dar um jeito nesse passo. Jogos digitais, né? Inclusive, o pessimismo do jogador brasileiro. De acordo com o diretor executivo da Take Two, ele se chama Strauss Elning. A galera do nada, você lembra? Você tava jogando. A galera do nada? É, você tava jogando com pouca monitora. Falando e agora vai ser do nada. Oi. Ah, Danilo. Pelou discos tu, cara. A gente tem que dançar. O cara dos Gameplays ao vivo, o Gabriel Sete Belo, tava fazendo papo gay. Hoje, se forçar você a ouvir e a prestar atenção. Fica. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri